O povo foi feito samba, de samba pra gente samba Não deixe o samba acabar O povo foi feito samba, de samba pra gente samba Não deixe o samba morrer não, não deixe o samba acabar O povo foi feito samba, de samba pra gente samba O povo foi feito samba, de samba pra gente samba O povo foi feito samba, de samba pra gente samba Amém.